O duelo entre Burrão e Cachorrão começou com o time da casa pressionando. O ataque do Taubaté fazia o goleirão Gustavo trabalhar bastante. Até que aos 18 minutos do primeiro tempo, o atacante Felipe Silva cabeceia a bola na trave e na volta se esforça todo para colocar para dentro. São Bernardo 1x0. Mais tarde, em uma cobrança de falta, quase o lateral Juan aproveita a desatenção do goleiro e empata o jogo. O Taubaté aproveitava as chances de contra-atacar e quase Luiz Fernando empata o jogo. No segundo tempo, o Burra Central começou apostando nas bolas aéreas. Mas aos 13 minutos, após um ataque confuso do São Bernardo, o meia Alisson chuta para o gol o atacante esbarra e Leandro Costa rela por último na bola antes de entrar. Gol do Cachorrão. 2x0 São Bernardo. Um pouco mais tarde, aos 30 minutos, o zagueirão Erwin acaba batendo a mão na bola. Pênalti para o Taubaté. O atacante Itadeu chamou a responsabilidade e bateu com emoção no canto do goleiro. 2x1 São Bernardo. Logo após o gol, o time visitante apostava nos contra-ataques e Itatá quase fez o terceiro do Cachorrão. Mas o goleirão Fábio estava lá. Mas o Taubaté não desistiu. Aos 46 minutos, como um bom centroavante, Itadeu estava lá, na pequena área, para aproveitar o rebote do goleiro e empatar o jogo. Final de partida. 2x2 no Joaquinzão. O nosso time sabia da dificuldade do jogo. A gente vinha de uma vitória, de um campo pesado, onde o time teve que trocar seis jogadores. E que ia ser um jogo difícil. O nosso time conseguiu, ficamos atrás do resultado. A gente conseguiu se recuperar, coisa que não aconteceu nos outros jogos, no começo da competição. Então, o elenco está de parabéns. Vamos continuar firme aí, que em seis pontos ganhamos quatro. A gente teve o domínio, a gente teve as melhores oportunidades desde o primeiro tempo. Falhamos em alguns momentos, tivemos alguns erros de organização. O que até certo ponto é natural, pelas mudanças que nós somos obrigados a fazer, até pela nova característica do campeonato, jogando praticamente dia sim, dia não. Mas, é lógico que a gente não se conforma. A gente quer sempre um nível mais alto. E, apesar de ter dominado o jogo, tivemos uma desvantagem 2x0. E, a partir daí, o que valeu mais para a busca do resultado foi a entrega, foi acreditar até o final o espírito de luta que o time teve mais uma vez. que foi o mesmo espírito que nos trouxe a vitória no jogo passado contra o Juventus. E eu acho que essa postura é que vai nos levar a lugares mais altos durante essa competição. Aí as palavras de Marcelo Martelotti. Antônio Carmo, ontem a gente fez o nosso debate aqui com o Eder Taino, que falou 2x0 para o Taubaté. Você falou 3x0 para o Taubaté. Pedrinho concordou com o Eder, falou 2x0 e eu falei 2x1. Eu quase que cheguei mais perto. Por aproximação você, mas o resultado ninguém acertou de placar. Andressa, o resultado, no final das contas, daquela velha frase dos males o menor, foi o que aconteceu. O Taubaté podia sair derrotado em casa, o que seria terrível, nessa retomada, na busca, para chegar ali entre os 8 primeiros colocados e brigar pela vaga. Ainda tem muito jogo para acontecer. Agora, o Marcelo aí, concordo com ele. O Taubaté teve um volume de jogo maior, a gente está vendo aí os lances, poderia perfeitamente ter aberto a contagem, não o fez. E o futebol é assim, Andressa. Como já disse uma vez, com muita propriedade, Fred Rincon, o futebol, ele não é de merecimento. O futebol é de fato. Não adianta dizer, ah, eu mereci, eu mereci é outra história. O fato é que não conseguiu. O Taubaté merecia uma sorte melhor antes de tomar os gols? Sim, não conseguiu e aí ficou atrás. Mas ainda bem que aconteceu o empate, né? O Tadeu fez os seus dois primeiros gols com a camisa do Taubaté. Isso é bom, o centroavante desencantou. Me lembrou, quando ele jogava no Palmeiras, contra o Vitória da Bahia, foi 3 a 0, dois gols do Tadeu. O terceiro foi do Marcos Assunção, cobrando falta lá no ângulo, mas o Tadeu tinha feito antes dois gols num jogo importante, era jogo de volta da Copa Sul-Americana. Isso da força, da moral do centroavante, agora seguir na competição. Agora, tem gol, né? Esse gol aí, o segundo gol do São Bernardo, parece aquele joguinho de fliperama, bate aqui, bate ali. Bate aqui, vai, respingou, ele sobrou e foi. Nem o goleiro acreditou que a bola ia pra lá, né? E o Vitor Sapo aqui, o capitão do time, numa cara de pau, né? Sai comemorando aqui, o gol não foi dele, foi do outro. E aí esse pênalti, Andressa, que também parece coisa de fliperama, né? E o legal é o seguinte, não houve nenhuma reclamação. O próprio zagueiro que faz o pênalti, ele se, né? Fica ali bravo, se mal dizendo, como é que pode acontecer um negócio desse? Parece um bicho que tava no lado dele, ele falou, sai pra lá. Sai, sai, capeta, né? Tira daqui essa bola. Acertou a mão lá, e aí saiu o gol. Agora, o segundo gol do Taubatanda, é só se destacar o lançamento do Marcelinho. Eu confesso, não sei precisar qual é o jogador que acertou. Essa cobrança de pênalti, você tá falando do jogo, mas essa cobrança de pênalti, eu fiquei com medo de dar errado, gente. O Brasil pegou. Aí o lance que o Fábio salva o time, o chute do Tatá, rasteiro, bem colocado. O Fábio foi bem pra fazer a defesa e impedir um terceiro gol que liquidou. Agora isso aí, ó. Olha o lançamento do Marcelinho, a chegada, a batida e a sobra. Centro-avante é assim, tá ali. Sobrou, ele confere. O passe, o lançamento, não é passe, esse é lançamento do Marcelinho. Andressa, é coisa disso aí dos tempos antigos, de bons tempos do futebol, que você tinha mais espaço pra jogar. Era muito comum esses lançamentos. Preciso, né, Caio? Preciso, né? Hoje em dia, Andressa, eu vejo no futebol aí dos grandes cifras, só tem um jogador que trabalha dessa maneira, aquele Felipe Mello do Palmeiras Volante. Ele faz lançamentos mesmo com muita qualidade pros jogadores do ataque. Quase ninguém trabalha mais com essa bola. Todo mundo trabalha com bola ali tocada, tal. Lançamentos longos assim são raros. E esse lançamento do Marcelinho foi espetacular, né? Lá do meio campo, praticamente, colocou o companheiro que finalizou bonito de voleio e na sobra o Tadeu esteve lá, estava lá pra empatar o jogo. Foi um atacante que tá no lugar certo. No lugar certo. Um pontinho que tem que ser valorizado porque o jogo foi ruim pro Talbaté. Porque se ele tivesse vencendo por 2x0 e tomasse um empate, seria trágico. Como estava perdendo por 2x0 e empatou, pelo menos ganhamos um pontinho. Mas não foi bom. Talbaté sabe que não pode dar essa bobeira que deu. O segundo gol não pode acontecer daquele jeito. Aquele gol de fliperama lá da defesa tem que estar mais ligada, mais atenta. O próprio primeiro gol, Andressa, o goleiro desvia, bate no travessão e ninguém acompanha o jogador que havia cabeceado pra ir lá e tocar de peixinho pra fazer o gol. O Carmo, na internet tem muita gente falando meu Deus, esse time é o pior, é horroroso, é não sei o quê. É, mas tem gente também elogiando o Talbaté. A gente tem participação de público aqui, é o Walter Saponga, sempre participa com a gente, manda foto, sempre uniformizado. Tá dizendo o seguinte, boa tarde Andressa e Carmo. A defesa do Talbaté tá igual a defesa do Flamengo. Todos os jogos tomam um gol bobo, de juvenil, pelo menos não perdemos, né? Menos pior, tá louco, viu? É o que eu tava comentando aqui, esse segundo gol não pode acontecer, né Andressa? A gente fala não pode acontecer, é genérica, é maneira de dizer. Porque a maioria dos gols, a maioria dos gols acontece em razão de falhas defensivas. É lógico que tem aquele momento em que o gol é todo o mérito de quem fez, da tabela, do ataque, do chute de meia distância, aquela coisa toda. Mas esse é um gol que realmente o Talbaté tem que ficar atento, não pode tomar. Os dois gols, né? Você vai pegar o time lá de São Bernardo, o Renato Peixe vai falar, como é que nós tomamos o gol de Deus? Como é que faz um pênalti deles? Um pênalti deles, é a mesma história. Mas quem quer ganhar campeonato, quem seguir adiante, não pode ter essas falhas. Agora Andressa, há que se ressaltar. Foi o segundo jogo do Marcelo Martellotti, a gente tá vendo aí a classificação. A classificação, Talbaté, subiu mais uma pontuação, porque o Juventus perdeu. Ele subiu um pontinho, tá um ponto atrás do oitavo colocado, porque o Juventus voltou a perder. Então você tem que ver o seguinte, o Marcelo Martellotti estreou naquele temporal. Ontem ele poupou alguns jogadores, fez algumas trocas, que já até o Edertan dizia que tem que fazer. E é necessário, cara, não tem jeito. Porque se não força demais, aí mexeu, teve que mudar o time que tava perdendo. Pra amanhã, quando São Bernardo, fatalmente tem que fazer também uma mudança ali, ver quem tá melhor fisicamente, quem não tá, o que pode fazer. E aí não dá tempo de treinar. O que o Talbaté faz hoje? Jogou ontem. Hoje se reapresenta, conversa, bate uma bolinha e viaja pra Santa Bárbara do Oeste. Faz alguma coisa na parte física ali, mais nada. Onde vai ter jogo amanhã, às oito horas da noite. Não dá pra treinar, não dá pro Marcelo fazer, eu vou arrumar aqui e tal. Vai ser na conversa, na base da conversa, no hotel, no ônibus, aí quando tiver uma maneira de trocar uma ideia com o elenco, com o time, pra ver o que pode ser resolvido. Esperava-se uma vitória do Talbaté ontem, pra dar aquela sequência da vitória sobre o Juventus, ela não veio. E o problema é o seguinte, Andressa, amanhã a pedreira é bem maior. Exatamente. O São Bernardo tava abaixo do Talbaté, o jogo foi no Joaquinzão. Amanhã, o Água Santa, vice-líder do campeonato, invicto, cinco vitórias e um empate. Desde o começo do campeonato, todo mundo fala, Água Santa é um dos favoritos pra brigar pelo acesso, tem dinheiro. Agora, se vier uma vitória amanhã, diante do Água Santa, nem que seja por um a zero, tá lindo, tá maravilhoso. É pra subir a moral do time, né? Placar não importa. O importante é o resultado e essa vitória que você comentou. É pra ganhar um jogo desse, pra realmente ter aquela força e seguir adiante. Porque uma derrota amanhã, Andressa, dentro de um contexto natural, quando você faz um cronograma de tabela, quando vai começar o campeonato, bom, aqui a gente pode perder, tá bom. Amanhã, se perder, já não tá bom, porque ele já tropeçou antes nas derrotas anteriores que comprometeram o jogo de amanhã. Então, amanhã, no mínimo, um empatezinho o Talbaté vai ter que buscar. Vamos ver a parte física, como é que tá, como é que o Água Santa também vai se comportar. Tem tudo isso, porque agora, né, ninguém consegue treinar. É jogo atrás de jogo.